Olha o que meu pai tá falando por aí, mano. Eu tenho uma coisa, minha filha. Seu irmão, na época, teve alguma coisa com o GR6, o Rodrigo lá chamou ele, ou fez convite pra você. Porque uma vez eu fui lá na GR6, mas não sabia das falcatruas, né? O Rodrigo alguma vez convidou vocês pra ir lá, ou teve alguma coisa assim semelhante? Fica olhando os absurdos que ele fala, como o Rodrigo. Com muita, com muita solução, entendeu? Rodrigo, o que aconteceu aí? Eu já tô quase sabendo o que aconteceu. Quando ele faz isso, ele tá mentindo. O Rodrigo da GR6, o Rodrigo da GR6, entrou em coisa com o Levinho, o menino que morreu, tá? O MC aí, morreu no Rio de Janeiro. Aquilo lá foi tudo tramado, foi tudo armado, rapaz. Quase ideia, mano. Ele tá acusando todo mundo que tem a fé. E disse que tinha um policial que ia dar conta dele. Tá aí na internet. Na internet tá falando tudo sobre o que acontece. E a polícia não investiga. É triste. Consigo nem ouvir isso, cara. Isso daqui foi porque eu queria fazer o clipe do Hariel com o pessoal da GR6. Ele falou que não era pra fazer o bagulho. Aí eu falei, pai, vai fazer o bagulho, sim, mas vai lá sim, mano. Falou a parte de bagulho absurdo dos brancos que eu pulei na bala. Lá me catou. Aí eu falei assim, vai fazer o clipe. Só pedindo desculpa pra rapazes da GR6 pelo meu pai. Pra toda a equipe da GR6. Não foi a gente. Não foi a gente. Foi o meu pai. Eu falei isso daí não teria nada a ver. Só pra vocês terem noção do que ele tá fazendo por aí, tá ligado? Uma imagem de geral.